Eu gosto de ir assim, isso é perfeito, é bem melhor que o Omnitrix normal Esse Omnitrix é o melhor que tem Está, se controla cara, a gente não quer te machucar Ah, se controla Eu vou acabar com você, se você é que manda E você acha que é forte o suficiente? Utilizando esse Omnitrix tolbido Blasimuth Eu preciso que você controle ele, gente Toma Isso vai ser impossível, vocês sabem que o Omnitrix tem aliens supremos Ah, você acha que vai conseguir dar um jeito de conhecer os clones? Mas não Aí, vem me ajudar com ele logo Quer saber? Eu cansei de você Toma essa Eu estou tentando ajudar ele o máximo possível, só que é complicado Ele é muito forte, ajude, eu estou em mim Sai Eu estou quase terminando Eu vou acabar com o esquentadinho primeiro E você acha que os clones nem conseguem me acertar? Eles estão quase Vem cá Ah, esquentadinho Vem cá, Kevin Você não era um bonção? Agora eu te mostrar a Fredrette Supremo Vem cá Toma essa É bom você ficar aí, viu Kevin? É, isso aí Agora falta só você, Ben Ah, eu quero só ver se você encontra o verdadeiro É, vai ser bem fácil encontrar o verdadeiro É esse daqui Então é esse? Hum, qual será que é você, Ben? Vai ficar se escondendo aí atrás Em vez de ver Ai Seu insuportável Cadê? Tá sendo o quê? Ah, você está aqui? Eu não te enxergava É muitos Toma essa É claro que não O eco eco é bem melhor É melhor sim Onde ele foi? Eco eco Ah, sou eu Ah, vem cá Ai, você tem que se controlar, Stan É, se controlar Vou se controlar sim Eu só tenho o melhor relógio que tem aqui Que é o relógio do albido Toma essa Vem cá Não tem nenhum relógio melhor que o meu Ai Que isso? Toma essa Quer saber? Está na hora de virar Supremo Ah Vou Tá, ele virou Supremo Agora ele está voando Isso vai ser um problema Ah, eu quero só ver se você vai conseguir Não Não vai conseguir não E aí? Ele também chegou ali pra longe Toma essa Ah Toma Beleza Eu só preciso acabar com ele Eu acho que você não vai conseguir Você tem que desistir, Stan Você tem que contar o comum Não Ai, o que eu vou fazer? O Kevin já foi derrotado Ah, beleza Eu preciso só tentar utilizar Chamar a atenção dele Pra utilizar As minhas garras nele Beleza Vem aqui Desce aqui Se você for forte Ah Volta aqui Toma essa É isso Ai, droga Beleza, beleza Eu preciso de alguma coisa Pra acabar com esse cara Cadê o Zemonte? Curra ele, por favor Que eu já estou com a curaça pronta Pronto Beleza Eu vou tentar parar ele Mas o Zemonte, você está pronto Estou pronto Vai, toma essa Não 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 Beleza Que isso, eu tenho muitos clones Ai, pau Que isso Ah, eu quero só ver se você vai conseguir Ah, beleza De Gonzane Porque teu cone Temos vários clones dele também Então é Agora eu quero só ver Ai, 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 ai Que que é isso? Toma Final�ado Ai, que dor de cabeça O que aconteceu? Ai, finalmente ele voltou ao normal E o Kevin? Kevin Kevin O que aconteceu com o Kevin? Você acabou com ele Você acabou com quem? Não, pera, pera Por que eu sou por isso? Que é isso? Ai Que é isso? É você é verdade Ed, o que aconteceu? Eu tô ficando maluco Você ficou do mal Do mal? Eu não sou eu do mal Eu não ficaria do mal Por que eu ficaria do mal? Porque você, sei lá Eu não sei Eu não tava aqui Foi aquele relógio de novo? Aquele relógio que você me deu Eu acho que você ficou do mal Por que você é uma pessoa do mal Não, não é que você é do mal É por causa daquele vírus Que você falou que tinha no relógio Né, Zimuth? Falou o Darth Vader Meu vírus That's me? Ah, ele falou que você é do mal Ah, você não é do mal, né? Ah, não E você é super do bem Eu sou super do bem Eu acabei com ele Você desmaiou em dois segundos O homem dele tava com o vírus E acabou possuindo ele Acabou dominando tudo É só você falou antivírus Pergunta É, o albido, né? Parece bem mais específico O albido Pergunta, eu Pergunte-me Fala! Você tava com o vírus? Era só dar um benegripe pra ele Mas o outro fala Instala um antivírus Ou o outro fala benegripe? Peraí Qual que é o próximo? Meu relógio tá diferente Ele tá bem parecido com o seu É, aham Será que... Pera Peraí Ah, não, não Deixa eu resolver isso A gente vai hackear esse negócio Vai resolver isso tudo Não, não, não Sai fora O que que foi? Vamos hackear isso aí Porque ele não pode ter ali Supremo igual o meu Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí Volta nessa forma normal Nossa, o ultratanso Tanso? Como é que é? Porque é tanso? Porque é tanso? Ultra tanso? Tá, como é tanso? Ai, ai, calma aí Calma aí Tá, ok Tá, o que que foi? Peraí, peraí Deixa eu fazer É Só para ver se é parecido mesmo Não, não é bem parecido Rapaz Rapaz É, Azimuth Parece que isso aqui É aquela questão de copia Mas não faz igual Ó, o meu parece ser Você comprou a roupa na mesma loja? Aham Ele comprou Ele copiou a minha roupa Você copiou a minha roupa Mas eu parei Azimuth que me deu essa roupa Você acredita? Olha, Azimuth Ele falou que eu precisava usar o uniforme Eu tô usando ele Ah, ainda bem que eu não tenho essa roupa Eu nem acredito Tá, mas olha só O meu relógio dele O meu relógio é só um pouco melhor que o dele, né? Não, o meu é bem melhor Porque eu tenho o Supremo Mas eu também tenho É a mesma coisa Não é não O meu é diferente Olha aí, o meu tem o seu O dele também tem o Super Omnitrix O meu? Mas não tem nada O meu e o dele É o Super Omnitrix É os mesmos? É, praticamente Então eu tenho Mas o seu dele é uma leve modificada Porque em caso do vírus Entrou no seu Omnitrix E acabou Deve ter mexido E transformou-se em um Omnitrix Só eu Botei o Super Omnitrix Então quer dizer que o meu Omnitrix Recalibrado Não é isso? Botei o Super Omnitrix Então eu tenho o Omnitrix Super Não, só eu tenho o Super Omnitrix E eu também Não é isso que eu queria entregar Mas bom, funciona Tá bom, tá bom Ok E como tudo se resolveu Relaxa, qualquer coisa Eu tenho um ótimo remédio Para isso tudo Quem mente? Ah, não vem falar aqui O Ibo é bem profeno Ah? Ah? Vai fazer uma aula de português Ah, o meu negócio aqui é virar herói Tá, virar herói Tá, virar herói Tá bom Robin, olha só Vou fazer o que time Vocês viram esses aulas supremos aí? Não, não Aula Tá, cara Eu juro Aula Cosmute Que? É... Deixa eu falar com vocês Eu sei resolver isso rapidinho Ah, tá na hora de virar herói Tchau É, que alien é esse? Esse é o alien X Ah, pronto Você sabe que você não pode utilizar com permissão, né? Você sabe que ele não tá nem te ouvindo É Ele deve tá falando Ah, e o que você queria falar? Qual que é o nome do nome? É Bélicos e Serena, né? É Selena, ó Ih, deixa que ele acabou dentro lá agora Bélicos e a Serena Ele tá conversando com os dois Ah, e o que você quer, Estela? Ah, relaxa Ah, agora é 2013 É que tipo assim Você sabe que ele tem o mesmo nome de Tricks que o meu Será que você não poderia fazer o meu? Com um nome diferente? Algum conhecimento do tipo? Bom Vamos dar uma leve estudada Só que primeiro Vamos estudar Eu posso ficar com esse daqui? Eu já sei o nome do nome de Tricks dele Por enquanto? Posso ficar com esse daqui por enquanto? Pode, pode, pode Tá bom Aham Eu já tô indo pra sala de aula Só me testar Vai pra sala de aula Que eu vou cuidar desse daqui Ah, aí, aí, Azimuth Tá bom Faz um Jag Tricks pra ele Jag Tricks? Eu vou fazer sabe qual pra você? Que belo nome Não precisa fazer o meu O Antatrix Eu fiz o meu Ah, o senhor é o Antatrix, né? O Antatrix, entende? Ah O que aconteceu com ele? Ele Vamos para sala de aula Ah, tá bom Eu já vou Só vou testar alguns aliens aqui Supremo Vocês não querem ver não, gente? Ah, mostra aí Vai, mostra seus aliens aí Vamos ver se isso tudo Tá bom Tá na hora de virar herói Ah, eu vi... Oh, eu virei um mangassar, Kevin Gostou? Eu já sei o... Não, acho que não sei O Ben, ele tem o nome dos aliens dele Você tem que dar o nome do seu... Já sei Mangassar Voltei, galera Uou, uou, uou Ultra manga... Ih Ultra manga Gostou? Ah, isso não vale Esse ali é meu Como assim, seu? Como assim, seu, rapaz? Isso é eu, bateu Mas a culpa não é minha Que o meu relógio evoluiu E foi culpa do vírus A culpa é toda sua Mas o dele não é o Super Antatrix O dele é o Super Jag Tricks Porque ele é uma Antatrix Tá bom, Super Antatrix Tá bom Esse cara vem chato Ele é insuportável Você taca fogo, hein, cara? Ah Você taca fogo? Ai, tô com medo do foguinho Tá bom Eu te taco fogo, hein Olha que eu taco fogo, você Eu não tenho medo do seu fogo Cromático Eu tenho esse ali também, né? Eu que falo os nomes, beleza? Tá bom Cromático Aham Tá, deixa eu testar agora Tá na hora de virar herói Oh Oh, 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 oh Esses aliens são meus Seus? Esse aqui é qual? Fogo Fato? Seu Fogo Fato Supremo Supremo? Oh, que legal Legal, legal Fogo Fato Supremo O nome pra você tem que ser Outro E qual que é o nome do normal? Fogo Fato Ah, só Fogo Fato Você tem que colocar outros nomes Você tem que colocar outros nomes Mas é o mesmo relógio Por que eu colocaria outros nomes? Por que eu coloco os nomes? Tá bom Então vai ser Fato Supremo Nossa, quanta criatividade Copia, mas não faz igual Já sei Chamas Fata Supremo Por isso que tá com a mesma roupa Ahn Ahn Olha aqui Só pra você ter uma Uma noção de poder O Omnitrix tem muitos Ares poderosos O Cronomático é um deles Entendeu? O Cronomático é super poderoso Ele pode criar explosões Podem replicar Energia no corpo dele Então você tem que entender Melhor sobre isso Então eu acho que você Devia dizer Se tiver esse Omnitrix Dá pra fazer muito Porque só eu posso Ter essa roupa Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Mas olha só É Por enquanto Que ele tá fazendo O Omnitrix Eu vou ter que usar Essa roupa E também esse Supremo O Omnitrix Tá bom Troca essa roupa Você não gostava de laranja? Não gosto Mas ele falou pra mim Que eu tinha que utilizar Esse uniforme Ó Pra diferenciar eu de você Qual é isso? Mas O meu rosto é diferente Não Coloca a máscara Mas o meu rosto é diferente Coloca a máscara Não vou colocar a máscara Coloca Não vou Coloca você Coloca tu Coloca você Eu vou colocar pra tu Mas deixa eu ver Fica assim ó É Pode ficar assim Fica melhor Ah ó Eu sou original aqui Entendeu? Tá bom Eu tô te copiando Você é o Stan Copia Aham Stan Copia Eu sou o Stan Copia É o Stan Copia 10 Copia 10 ali E dá roupa Mas eu não tenho nem 10 ali Eu tenho 2 no máximo 2 não Você tem vários Só que Ah então Ah já sei Já posso trocar esse número 10 No peito por 2 Aí você fica Stan 2 Stan 2? É uma boa ideia Que tu acha? Eu posso continuar usando o meu relógio Ainda Tô super Omnitrix Aí você troca a cor da blusa também Aproveita né 1, 2, 3 Tá na hora de virar herói Nenho moça Eu gostei disso Ai cara Oh bem Desculpa por isso Cara A culpa não é minha Que Esse treco tinha um vírus E o Azimuth entregou o Omnitrix com o vírus Entendeu? A culpa é dele A culpa é toda sua Você tá copiando meu estilo Que eu sou melhor Ah tá copiando esse aqui Eu sempre copiando É por isso que eu tenho meu seu próprio Copia, copia, copia Copia Falando isso Eu não vou ficar na aula hoje Tá galera Eu vou Vou deixar um clone meu lá Tá bom Oh tem como fazer esse clone com o meu? Ah você vai aprender só Me ensina a usar esse alien Qual que é o nome? Calma E Tum Beleza Falou galera Qual que é o alien? Qual que é o alien? Ah é o eco eco Tá bom, eu vou fazer isso também Ô Kevin Não, eu não sei, eu não sei ainda Deixa o meu clone Tá bom Tá bom Aí Ben, tá esquisito Tá esquisito? É, tá bem esquisito Ele não fala né Porque o clone dele Ah Kevin Vamos pra sala de aula Eu vou ter que entregar a celular De qualquer jeito É, isso, isso